Música Olá telespectadores, bem-vindo novamente a maior programa jornal-semanário onde assiste a informação importante Conabá, Presidente da República, o seu governo está orçamento ao montante boto de combate à manutrição em Timor-Leste. Namos Brunha de Oruçal, o seu amante de cooperação em setor de educação no Saúde em Timor-Leste. Tu, irmã, e te acompanha muito. Presidente da República, o seu governo está orçamento ao montante boto de combate à manutrição em Timor-Leste. Presidente da República, José Ramazor está atuando mensagem em lhe o seu gravação no Bepúblico e no âmbito de comemoração do Loro Aihan Mundial, no Bepúblico e no Centro de Convenções de Terça-Semana. O seu governo Timor-Leste está investindo em uma casa e a setora de agricultura onde ele garante a nutrição dia que vai inam isso em rua ou com o secoão onde combate a malnutrição em Timor-Leste. Tem que investe-me aqui no dia de nutrição. Nutrição vai ir na mochila, e se rua, nutrição da força com a mochila, para que a raiva também, raiva que ira o óculos, mais o seco do sobrado, e que o meu orçamento bote, vai ir a dar, para que a raiva também que tenha insegurança alimentar, que ir de la ira soberania alimentar. La ira soberania, que bote o padre, que soberania alimentar. Na nação vida, em que a população, macarã, ia, subnutrição, de milho, quanto quando se trabalha, se ela joga, se ela subnutrição, nação, se ela é tão, meia, tem a pena, 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 que, pelo futuro, contribui, contribui, ou seja, na educação, se não é que a puta, não é um milhão, glória da lei, glória do mundo, já é um milhão, governo tem que a lei que trabalha, a noite que trabalha, ou que a puta, como a pena, e como a coisa, quando não tem dia, o insano desenvolve agricultura sustentável, o insano investe na irrigação, a malaya irrigação, a agricultura, na placa, o barco, o insano, governo, o governo, como possam de aguentar, e o Ministério de Solidariedade Social, e o Ministério do Sérgio, incluindo o Ministério da Educação, para que esse governo se toma, na parecida de uma escola, bereta, merenda, escolar, mede, dia, rio, com nutrição, com nutrição, beria, bem, morro, na parecida, beria, assistência médica, beria, doutor, que, por um, uma, para que esse dia, com a vacina, para que mora, com a turma. Tordados, Ministério da Saúde, Ratudo, População e Território Nacional, por Centro Ratno-Noré, sem rito, mas que se sofre malnutrição. Rosita de Carvalho, Tito Silva, Gémen. Presidente da República, no Liurai Cambosa, discute a cooperação econômica no comércio. Presidente da República, quarta semana, Rassurumal, o Liurai Reino Cambosa, na Rórum Sihamoni, onde discute a relação econômica no comercial, entre na São Rua. Para ser festado, Timor-Leste resiste a avanço macaz e a relação diplomática, mas, bem, precisa aposta e a arrecomércio no econômico. O Liurai, o Liurai não é um artista, a sensibilidade não é uma artista. E, é claro, não é o Liurai Boto, o rei, ele é poder executivo, mas, o Liurai Boto, o rei, o governo, o parlamento, o senado, o povo, o ser a poeta macaz. A nessa, a história, tinha diplomacia, 20 anos, há muito, com o Cambódio, e, depois, o Goliakonabá, a torre força, relações, relações econômicas e comerciais. E, tem que, a Rácatra, o Rácatra e a Relação diplomática, formal, tem que, o Insa, Timor-Leste, o Cambódio, desenvolve relações comerciais e econômicas. Exemplo, o governo, o Atene, o Atene, o setor, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria, o Atene, mas, o Insa, o Timor, só importa fósforos e o Cambódio. Bele caro, o Litoa, mas, qualidade, dia, e, bele caro, mas, vemos, garante, fornecimento alternativo, estamos, da Roma, quando é crise, volta, Roma, o Vietnã, lá, consegue, a exportação, o Baita, o Folha e o Tangeras, nesse dia 2009, a que sois, 200 ou 300 dólares toneladas, saiba, 900 dólares toneladas, e, seman, a rua, não é larão. Não é dúvida, não é razão estratégica, Timor, tem que diversificar, raio e navé, importa, ou exporta, a Baita, fósforos, que é alimento importante, e vai ter no povo. Encontro, que olhemos, quando é a adesão, base, a Baita, também, a Cambosa, apoia a adesão, Timor-Leste, e a integração, a organização regional, né, e a tina, em rua, Rua Nulo, Recintolo. Não émos, Timor-Leste, no Cambosa, se assina acordo, quando é o serviço, a Ero, que permite, vão mensal, que se põe, mas, díli, que facilita, passageiros, o Sira-Russe-China, mais Timor-Leste, também, para o país, geograficamente, basicamente, o Sina. Além de, se festarmos, convide Lirai Cambosa, na Rodom-Sihamoni, a visita, Timor-Leste, e que, por cobertura, Jemen. Brunei Darussalam, se amete cooperação, em setor de educação, no Saúde, e Timor-Leste. Afonso Romano, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, terça-semana, embaixador Brunei Darussalam, e Timor-Leste, até tem, durante a Timor-Leste, se amete em cooperação, e a setor de educação, saúde, o setor Sira-NB, potência e a Timor-Leste. It's the youngest ASEAN member, we gained our independence in 1984. There's a lot of things, a lot of experience, which is still fresh, which Timor-Leste can learn from, like how we develop our health sector, how we develop our education sector, and there's a lot of potential, and we hope that our friendly and warm cooperation can lead up, and can continue, and we have a strong and tangible cooperation. Brunei Anissan, nação Nebe, e a experiência barra, que é setor de educação no saúde, Nebebe, ele sai exemplo, batimor-leste, o ensaato desenvolve a educação no saúde, e a Timor-Leste. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, Zayme dos Santos, de Yemen. Líder carismático, Kaira Lashanana Guzmão, lamenta a proposta, Orçamento Geral do Estado, de Nangri Ronduar, do Anulores Centolo, Nebebote. Líder carismático, Kaira Lashanana Guzmão, Rafael Nassarumalo, o presidente da República, José Ramo Zorta, e o Palácio Presidencial, segunda semana, questiona o governo, tamboroso montando o orçamento bom e a proposta do orçamento geral do Estado, mais bem a execução efetiva. O orçamento tinha mais de 3 bilhões, e o que era que era. Se eleições de pesquisa, o que era que era 3 bilhões, e o que era que era. Mas é uma rama que ele tinha. Mas é assim, e nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e nós vamos lá, podemos ir à discussão em parlamento, depois vamos lá, e nós vamos lá. Mas antes, o primeiro-ministro, Tauru Matanduak, declara, o que é o orçamento, o que é o argumento, o que é o que é o que é o Estado? Enquanto o orçamento geral do Estado, o que é o Parlamento Nacional, aprova o R$ 1 bilhão, incluindo o orçamento retificativo, mas o que é 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 o que é. Mas bem, continua a R$ 1 bilhão todo e a proposta de orçamento прирascular do Estado, tem que ser à rua, rua nulo, ou recente, mas que o mandato de oitavo governoê, sure doito fulano ado termina. Aderto Xemêniz, benvindo a Xemêniz, E a segunda semana, a Comissão Anticorrupção continua a busca domiciliar na apreensão do Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Jerônimo, e a minha residência e a Maubara, município de Likiçá. E o processo de busca é que consegue prender tantos documentos de identidade pessoal na Comissão, plato de carreta privado, laptop, documentos, balão e ligação ou instalação de set-top-box e telepnão a muito contetor. A fim daquela busca na apreensão domiciliaria, a equipa conjunta lhe queres-me com o edifício CAC e a identificação durante horas de rua recém. A fim da identificação, a Comissão assina a declaração com a Sassanebe retempreendente e submete-me ao Ministério Público. Anticorrupção e a segunda lhe queres-me, a equipa conjunta lhe lidera Roussicac, a busca do miliciário na apreensão e serviço de fato ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social e a Palácio Governo. Pode prender o laptop ida no documentos comprovativos balão no da revidência para o processo caso set-top-box. A equipa CAC-MOS ralou busca na apreensão e a sede da Federação Futebol Timor-Leste, onde assegura o documento balão no da revidência para o desconfiança e a ligação no caso instalação set-top-box. A busca do CAC-MOS ralou baseia no mandato do Tribunal Distrito de Tadili, no resultado do investigação do Arquido GPDES no Arquida MFC. E a Loura-Sarvores de Lima, Fulano-Otubro-Tinané, Ministério Público, imputa crime Lima para o Guido Nenrua-Hanesan, abuso do poder, arrancamento do capital, fraude fiscal, participação na economia e em negócio, no conflito do interesse NB previsto e a Código Penal Timor-Leste. A Loura-Sarvores de Lima, Fulano-Otubro-Tinané, Tribunal Distrito de Tadili, aplica a medida de apresentação preódica para o Guido GPDES no medida de provisão à ausência do Arquido MFC. Tomé da Silva, Tomás Soares, de Yemen. Ministério da Saúde, se repara a distribuição em Moro Xarope Rua Balabaricira, tem uma desconfia e é feito negativo para a saúde. Ministério da Saúde, se repara a distribuição em Moro Xarope Aitem Rua, na Indonésia, Bando, não suspende, tem uma desconfia, em Moro Xarope refere e é feito para Moro Xarines. Diretor Nacional de Farmácia no Medicamento do Ministério do Saúde afirma que se é Moro Xarope Aitem Lubung Ida, na B Indonésia, para a distribuição, o Ministério do Saúde identifica Xarope Rua Hanesa Unibb no Termorex, Mac Timor-Leste, em Porta-Ona. A Olimb e a Indonésia, se repara ao Intonésia, a Bando, a Aitem Rua, que se repara a IA, e também a IA, que se repara a IA, tem um bom termorex, Obrigado. de 1,800 botol, e em abril dizem-me. Depois é o Termorrex, e tem 1,紀152 botol, devemos ter importadores da China, e ir ao Timor-Oeste. Então eu, técnicamente, tenho a solidariedade da identificação. E há tempo, representando-se, se já sai a carta circular ele suspende a para distribuição o saró peruano mesmo que eu mencione também se tem contato se fulano abril agora ele distribui a farmácia privada clínica privada e aqui eu e aqui eu peguei a inspeção urgentemente a distribuição o saró peruano mesmo que eu mencione e loron 5 fulano tubro tinangne husi quarter geral organização mundial saudi e jenebra suiza alerta banasão hotukatak e aí moruk saró per item hat mas contaminado mais bem husi item hat nebe WHO identifica contaminado o ministério saudi la identifica ea sistema resisto a moruk ea farmácia no mos samez timor-leste ea item promete zingora solucion nebe maka husi india hariana ea nomor bats ml 2102 segundo maka cofex malin baby cero nemus usi indiana fatting usi maiden farmacêutica companhia que a manufaktura na maiden tolu mako baby cero né ilana ea clorprom azimulia tiha ia ctm ea fenilico vanilam neba sarope bar mear becero ea ideta maghrib col syrup paracetamol sarope ea larang nea na fatting manufaktura maiden farmaceutical india agora hatne ame dihantione ministro dihantione katak ame la identifica iha sistema registro produtos farmaceuticos iha minister saudi inkluimos iha sames ame exemplo dados nebema kita iha promete zin da nebema kita simone mayusi fábrica maiden farmacetical limited hariana india idane ligahou paracetamol e depois cofexamine baby cof syrup ne nemos mayusi maiden farmacetical limit hariana india nun nemos ba ias sarope idaceluk maka mayusi hudu iha company hanes sang may be iha publico for sai konaba fabrika dene bema ka produtu expaile halai teritor nacional portanto agorra radauk ita hal exercicio hela kata confirm kata ambisi informa konaba lo shunik halai produtu mayusi fabrika nai si confirmas aktual nabema kata ita garanti kata timor leste liliu husi servis nacional da saudi ita se durante ita la lori compras produtu através osi documentos nabema kata sim iha indonesia labarik hamutuk nain ruan nulo maka mate ona no iha atus ida tolu nulo rese ida kazu ho problema rins no iha nação afrika labarik nain nulo rese mak mate tamba konsumo xarope hiraknebe identifica contaminado efizene babo lamberto da silva chairman kata mandado buska domiciliario ba map cons husi tribunal distrital dili lahare ba imunidade zuis administrador tribunal distrital dili rekoñece kak hal buska domiciliario ba ministro francisco zeronimo baseia ba mandado husi tribunal distrital dili nian kata mandado ne lahare ba objetu tane equipa conjunta nebe liderado husi kak hal buska ba ministro assunto parlamentar na comunicação social iene servizio fatim palacio do governo cd fftl nonia residência ihmaubara município ligisa ihelor sanulo resengito fulang nem imunidade ligar o detenção rumo a ema a nem é precisa imunidade nem mais be pa caso sirene be men penna abstrace liu ositina ruah nebele tamba imunidade bar orgão sirene hotu inklui juiz sirene bar casu sirene be menussos itina ruah O artigo 114 da Constituição da R.D.T.L. O órgão do governo é um membro do governo, e o caso de ser um delito, e a detenção é uma unidade, mas o crime de ser um crime é menos de Tinaroa. Mas os overseis têm que ser, nós temos ofends são imunidadas, podem ter interesse do estado em que não há problemas, mas não há as imunidadas ou não, é 이리ks buscar o lado normal. Equipo Conjunto Rússipensic, SIKP-N, NOCAC, Hala Busca Domiciliar da Hulug, Barguido ZGPDS e Serviço Fatim, Palácio Governo, no Arguida MFC e Residência Matadoru. E a lorança no recinamento, o Tribunal Distrital dele aplica uma medida de apresentação periódica Barguido ZGPDS, na medida de proibição à ausência Barguida MFC. Tomé da Silva, Laura Severo, GMN. Comandante-Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa, declara, se assai divisa para a gente, chefe de polícia, Gastão Piedade. Comandante-Geral Polícia Nacional Timor-Leste, Rafaim, participa à missa celebração para a margem instituição FFDTL, São Miguel Arcanjo, Badalanen, e a Igreja Caderal Lili, quinta-semana, informa, na parte, se rala promoção para a divisa para a gente, chefe de polícia, Gastão Piedade, vai ter resultado de investigação, nem membro refere a cometer violação. processos. Mas já tem, né? Situação de acontecimento, né? Lá nós a me membro, é da rede. E, lá nós a única ida, né? Be, serviço de ralcanização, tá, bote, era, e a equipa conjunto, bote, era. Polícia Nacional não é mais Serviço de Informação E é mais Polícia Nacional destacado E é Serviço Nacional de Informação E é mais Serviço de Informação Militar J2 E é Serviço de Informação PcI É aqui para o conjunto do voto É uma cala o serviço Agora, você quando quer Você não é mais alto, você coloca o processo Coloca o processo, olha E a violação Não é consequência ter violação Quando lá é Promoção, olha Quando o processo, olha É uma carta dirigida para o primeiro-ministro Quando o processo, olha E a violação, não é consequência Quando lá é violação, olha E o diretor, olha a promoção Mas que não é, antes nem Vice-Ministro do Interior, o Vice-Ministro da Justiça Há Ruka ou na carta, o Comando Geral Atu de Mite, Agente, Sefe e Polícia Gastão Piedade O sinacargo Também o governante não considera A gente refere em disciplina e atuação João Carlos, marido da Costa Governo, o Ministério da Justiça Segurança e o Segurança e o Polícia Nacional Timor-Leste Sob o ano de luta Refere, tampa na Embarai Se dá o catudo certificado na Embarai O seu tempo português no indonesianyan Durante, re-refer o cupo O seu família Alcatiri Onde foi aluga Tutan O diretor já altera Lucas Antônio da Costa Até tem Antes nem Ministério da Justiça Fou notificação O prazo Fulham e da Ressin O dia apresenta documentos Mas bem ocupante Lá cumpre no fato Também obrigatório O Estado Livre o Ministério da Justiça Notar as propriedades Amado com a equipa Gestão do Mercado Sob o luto Refere O Estado Sob o luto Onde Parti Nébema Ocupa Enem Aconte O processo Nébema Amitouma Ejecuta Segura Orrê Para recorrer O tribunal Onde é que Nébema Onde é que Nébema Onde é que Nébema Onde é que Nébema Aconte Onde é que Onde é que Lá cumpre no tribunal Despois Numero 61 61 Nébema Fou vivant Para Rousse Para Atukama Moukfate Nébema Sembasi Lei Nébema 1-2003 Nébema Quando Nébema Forna O Estado Identifica Se Nébema Ocupa Né Né O próprio Estado O Estado Notifica Dentro de 30 dias Se la cumpre Faltam 10 dias 10 dias Último Nébema 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 Comissário Detenção Nébema 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 Marito Marito Nébema 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 O Estado não se torna mais as pessoas. Não se torna os palos, se torna o bocadinho, se torna o víxido. Não vai fazer nenhum problema. Problemas que hoje já me apresentam, quando vai transportar no BEMA, no Timorão, no Carreira, não vai fazer a gente com a gente. Todos eles vão resolver. Eles são vários com a Ministra e todas as entidades. Mas agora o governo tem interesses em línguas para resolver o problema dele. Oscar Lima ralou na audiência, mas Beto Rinloro, lá e a resposta o seu ministro de transporte na comunicação, José Agostino da Silva. O governo, se governa o povo Timor-Leste, que é o governo do governo indonesio. Governantes não é para o governo do povo Timor-Leste, o povo Timor-Leste não é microlete, não é biza, não é o povo. Não é que o governo ainda não é. O setor privado Timor-Leste não é que se é governante, tem que ir a consideração no setor privado nacional. O governo não é o governo, mas não é o governo, mas não é o governo. que os empresários indoneses e lá for beneficia para os empresários seriam a caminheta que batulha a sessão e não é mais bela. Então, é isso. Resolve o problema onde a cidade consegue resolver. Bis Dambri, haloona lançamento e a lorosa no lor é seguida, fulano outubro. Notir informação bis Dambri, se halo a operação e a fulano dezembro. Tinangné. Juliana Pereira, Tito da Silva, GEMEN. GEMEN TV, saem anangnã em Baprimo e Jornalismo da Paz. Maria Gorete e Joaquim e a cerimônia atribuição Prêmio Jornalístico Rihonrua Ruanulores em Rua. Prêmio Jornalismo da Paz Maria Gorete e Joaquim na categoria Jornalismo Televisivo é atribuído a GEMEN TV GEMEN TV, saem anangnã em Baprimo e Jornalismo da Paz rodeia-te em Prêmio Maria Gorete e Joaquim e a categoria Televisão lhe russine a obra diária GEMEN TV menangnã premiu Jornalista de Grupo SEGA, CNC. Trota Javana, José Oliveira, Ziamen. Sociedade Civil Lohamuto considera Finanças. Declaração Neha Toli-Russi, Conferência de Imprensa, Neberializa e Edifício Lohamuto, Bebora. Más que o governo Jornalista de Imprensa, Jornalista de Imprensa, e o mercado financeiro internacional, Nebeita quase sofreu Kalakonona, Bilhão Rua Ressim e Etinangitane. Lohamuto, que suzerba, Parlamento Nacional, atualmente, em fale, processo, avaliação, programa, atua, segura, benefício, subpovo, no ato, revê, fale, alocação, orçamento, balo, nebecida, e a evidência, conaba, benefício. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, Ziamen. Escola Básica Central Rua, obrigado, empresta, sala, ou seja, escola filial, tamba, sala, la, torro, dihalau, exame nacional. Más que a Escola Básica Central, sira preparada, ou na, rodituir, exame nacional, o IB, sala, la, suficiente, non é, obrigado, tem, que, uja fale, escola, selo, na sala, ou de, tuir, exame nacional, situação, ne, acontece, escola básico central, 30 de agosto, no Escola Central Básico, Farol. Terutora Ensino Básico Central, 30 de agosto, Vitorino Márquez, o Airia, até tem, matéria local, vai exame nacional, preparado, no estudante, Atos, Rito, Lima, no Lourecin, Rito, pronto, na, tuir, exame nacional, e, semanoem, loron, no Lourecin, hat, fulão, outubro, Tina, Rijurua, Rono Lourecin, Rua, unemos, Escola Central, Farol, estudante, Atos, Lima, Sanon Lourecin, Rito, preparado, por cento, atos, Sida, o de, tuir, exame nacional. Para o exame nacional, preparado, preparado para realizar, segunda, UMA. A minha total, 30 de agosto, a minha candidata, Ramoto, 757, Feto, Ramoto, 400, Mano, Ramoto, 357, e, da nemaca, ato, tuir, exame bar, ano, 2022, ninha. A minha sala, Renba, a minha sala, e, a EBC, 30 de agosto, Ramoto, sala, 30, e, a minha sala, Latu, andami, Zotan, 5, Komoro, Ramoto, sala, nem, Ramoto, 36 salas, neb, ame, auto, utiliza, vai, jame, nacional, agora. Partido, a minha, estudante, a minha, sala, 20, sala, e, sala, 20, e, a minha escola, atual, farol, e, a minha escola, filial, a minha, 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 e, a minha, ministro da Educação, Armindo Maia, atetem, total finalista, e, a território, Timor, Laran, a mutu preparada, o na, a detuí, rejame nacional, e, a lorou, no lorou, sinhat, fulão, outubro, segunda-feira, semana, oi. Né, consiste, o terceiro ciclo, o ensino básico, terceiro ciclo, 30.886, secundário-geral, 22.525, tecno-vocacional, 43.039, ensino recorrente, 382, no meio a mutu, 58.132. A exame nacional, se realiza, e a território larantoma, entre 24 e 26 de outubro, outubro 2022. Matéria, exame nacional, Ministério da Educação, Cefar, e a lorou, ruas no loresinira, fulão, outubro, tinar, rirurua, ruas no loresinrua, ba, território timor-leste, no tudur calendário, exame nacional, rahu, e a lorou, ruas no loresinrat, no exame local, rahu, e a lorou, ruas no loresinrito, tô, lorou, ruas no loresincia, fulão, outubro, tinar, rirurua, ruas no loresinrua. Juliana Soares, Dilma Sujeiti, GMN